O amor nos brilha, o amor O amor me despedir Deixe tudo pra te servir O meu santuário e o teu lugar O amor me despedir Deixe tudo pra te servir O teu pai, o teu pé, o teu lugar O amor me despedir Deixe tudo pra te servir O teu pai, o teu pé, o teu lugar O teu pai, o teu lugar Amém. Amém.